É hora de cirilando aqui no Feminíssima e eu estou aqui, ó, me deliciando com essa violinha que pra mim não precisa nem pegar, porque eu gosto de pegar assim. Gente, essa violinha empanada é dos deuses. Eu vou dizer pra vocês, eu não consigo, desde que a cirilando e na aldor, eu não consigo ficar uma semana sem vir aqui. Porque o cardápio deles é tão gostoso. Tem todas as violinhas, camarão, casquinha de ciril, mas também tem massas, filetes, sobremesas de comer rezante. Aqui é o lugar perfeito pra gente fazer aquele evento, pra vir almoçar no final de semana, ou jantar, ou fazer aquele happy hour com os amigos. Gente, além de super agradável, a cirilando nos dá aquele gostinho assim de fergas. A cirilando tem o espaço fechado, o espaço aberto, que é onde eu estou, porque eu adoro comer aula livre. E tem também os congelados, pra você levar pra casa e preparar os seus pratos em casa. Essa violinha aqui, ó, a gente come rezando. Então vocês são meus convidados pra vir aqui na cirilando, quem sabe a gente se encontra aqui, né? A Nanita Garibaldi, esquina do treino alemão. E aí